Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Santa Feste Prepara aquela passagem, senhoras e senhores Atenção Santa Fé Pra cima Senhoras e senhores Atenção Santa Fé O óleo cego, pagueia, procurando por um É quando pensa, corte a cabeleira Atenção toda vermelha O óleo cego, pagueia, procurando por um O óleo cego, pagueia, procurando por um Gente, banda ok, quadrilha ok E agora com vocês, a dona da festa, cadê Serra? Ela que não ia, mas foi e não é mais Com vocês, Junina Santa Fé Boa noite, boa noite a todas as chicas e todas as chicas aqui aqui na Santa Fé No sexto Santa Fé A todos os convidados, a todos os quadrinheiros Ao Brasil inteiro, a todos os quadrinheiros que por aqui já passaram E a todos os nossos outros quadrinheiros Dessa Aragoas, desse Nordeste, desse Brasil Um feliz São João Em nome do nosso presidente Piago Serpa E de toda a diretoria E de todos que fazem a Junina Santa Fé É o nosso boa noite Afinal, ser cagaceiro e ser cagano é gostar da liberdade e da alegria É gostar de suas roupas coloridas, é gostar dos seus anéis, dos seus enfeites Os caganos, nas noites enluaradas, cantam e dançam Os cagaceiros, em seus bailes perfumados, dançam e dançam Eles adoram o sol e a lua, de preferência a lua cheia Os ciganos, eles juram, eles creem que preveem o futuro, o presente e o passado Deixem que eu leia sua mão Hummm, vida longa Sorte no amor Nossa, tá bom As cartas não entrem em rapazes E é nessa alegria, é nessa riqueza Porque eles põem seus cornais, põem suas roupas coloridas E saem pra festa a dançar Senhoras e senhores, com vocês a partir de agora a Junina Santa Fé Como vocês E agora com vocês É minha, a sua, a nossa junina Santa Quem sabe o que é? Diz Eu quero te dar um dia Que 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 eu quero te dar um dia Mas só que eu já sabia A minha fé dizia Hoje é nota da guia Me dançar, São João E não me foi, eu morro do tempo Mas quando eu morro, eu sempre venho de dentro E vocês a partir de agora Vim por isso É minha, a sua, a sua, a sua, a sua E eu botei o melhor dessa emoção Pra te mostrar a virada do meu São João E aí Vim por isso Oi Oi Vim por isso Você só vai saber Se wer Eu te convido pra dançar Dovinho não Se apaixonar Corre a Junina Essa música começa quando Janoff Gando Gando Trouxe hoje Eu vim por Tem no gelado Esse arrago Que delícia! Que delícia! É mais dominação da fé Que eu vim aqui comemorar Se lembra, querida, eu estou aqui E já naquilo, como a dor aqui se arraia É tanta emoção, tu dá pra segurar É que é mais um ano Que muita fé tem que soltar É, 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 é É, 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 é Eu não consigo parar de cansar Porque a futebra é de Westminster O que eu tenho escoler Eu vivido o mozinho Eu cruzando a dor Quando a dor não vou amar Eu vou fazer suas puras na fé E venho aqui te conquistar Com muita fé nesse arraia É, 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 é É, 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 é Amém. Senhoras e senhores, em 2023, achamos de contar a história de um povo mônico. A maioria deles vive na Bahia. Eles gostam de suas roupas corretas. Eles adoram cantar ao luar. E vamos também promover um grande encontro de outro povo, andando os cangaceiros. Que Oxalá, que Padre Cícero, que Santa Jara, abençoe a todos nós. Que venha a lua cheia. Que venha a lua cheia. Que venha a lua cheia. É, 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 é. Que venha a lua cheia. Que venha a lua cheia. Que venha a lua cheia. Que os seus apacos se levar. Que o menino vira vira. O limite deixa a mirar Luar, o anjo pode ser uma vez em mãos Uma cola brisa em mãos do sol Eu vou falar Uau, uau, lua! Uau, 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 uau! Lure-lure-la O anjo agora é São Mariaeau Para as duas paraxas Eu posso lua, lua, lua! Bora, 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 bora Como o rei do cigano Com o garoto da ciência Com o meu carinho deslado Com o garoto Que não sei como o meu caralho Que é só me virando aqui Solta a fé Com o garoto do contato Oi! E vai toda pra constorar Oi! Quando tem moça cigano Ou a cana de meia da vela Sim, o garoto do cabelo Oi! Sim, o garoto do cabelo Que não sei como o meu carinho Porque o garoto do cabelo Não sei como o garoto do cabelo Não sei o garoto do cabelo Não sei como o garoto do cabelo Não sei o garoto do cabelo A minha voz E vai toda a delito O branco do cabelo E vai toda a filha Estrela! Estrela! Maria bonita, Maria bonita, Maria bonita. Maria bonita, Maria bonita, Maria bonita, Maria bonita, Maria bonita. E eles, que também estão no nordeste, os nossos caracentos, moventes andantes! O que é isso? E ganha outras treinas é isso? Oxi! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.